A bola está rolando para a primeira semifinal da Copa do Brasil, Petrobras de futebol feminino. Ela vem para o meio, se apresentou lá na frente a Suzana, bola na área, Pauline! A bola está rolando para a primeira semifinal da Copa do Brasil, Petrobras de futebol feminino. Olha a chegada, olha a chegada da Pingo, está na área, ajeitou, é a vice-artilheira da competição, consegue o giro, tenta bater, passou, pintou o empate, acabou batendo muito mal e pediu desculpas, porque não era essa jogada. Exagerou a Pingo, olha como ela tem a da Janaína. Autoriza a árbitra a saída do Pienense, começa o segundo tempo do Alfredo de Castilho, é a marcação, mas a bola acabou voltando. É a Cris, passou, rolou na área, Maurine, pintou mais um, pega bem a Joelma, no cantinho esquerdo. Tem um papo culinário já, já sobre as eleições, vamos ver a Maurine. Cobrou, segunda trave, o cabeceio vai para fora, foi a Cristiane. Segunda trave, cobrança de escanteio, cabeceou para baixo. Fez escanteio, Maurine, pé direito, olha o cabeceio! GOOOOOOOL! Cristiane do Santos! Para tranquilizar de vez o time do Santos. Essa bola levantada, deu furada, pintou o terceiro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bonito, gol da Cristiane, amplia o Santos! A bola levantada pela Angélica, a zagueira furou. Pé direito, a Joelma não achou nada! GOOOOOOOL! 3 vezes Cristiane, o quarto das sereias da vila. Saída muito ruim da goleira Joelma, não viu nada, a defesa também não cortou, não chegou na Cris. E pegaram forte ali, né? Ó a Maurine, devolveu, pintou mais um! GOOOOOOOL! Festa sem gol da Marta não tem graça, tem que ter o gol da melhor do mundo. Com uma bonita tabela, Marta, Maurine, devolução para Marta. Pé esquerdo na bola, sem chances para Joelma. Tempo aqui para ampliar essa goleada. Cristiane, que bolão na área, que bolão na Cris e o gol da Erika! GOOOOOOOL! Do Santos, um show nas sereias da vila. Belíssima atuação da Cristiane, agora servindo. Viu a Erika dentro da área, vamos ver se a condição da Erika era legal? Legal, legalíssima! Solto aqui o gol, pé direito! Blitz do Santos, levantou! Bate e rebate, sobrou para Cris! GOOOOOOOL! Entrou em pânico, a defesa do Figueirei, do Pigueirei. Essa é a última bola, levantou, fechado! Gol olímpico! GOOOOOOOL! Isso é que é fechar uma goleada em grande estilo. Maurine com todo efeito e claro com atrapalhada da Joelma, que já estava pedindo para levar esse gol, desde o primeiro tempo. Ketlin, vai acabar o jogo, pode ser o último lance, Cristiane, que bola! Que bola para Ketlin, defesa da Joelma! Fim de jogo! O Santos está na grande decisão da Copa do Brasil, Petrobras de futebol feminino!